Pessoal, gravando um vídeo rapidinho aqui para vocês, meio que de improviso, mas assim que é legal. Estou aqui no meu escritório, na bagunça, esse aqui é um chroma key, está vendo, um fundo azul onde de vez em quando eu gravo os vídeos e aqui eu tenho a minha estante de livros que também muitas vezes eu gravo os vídeos aqui em frente, certo, não repara não, na bagunça, isso aqui é estúdio de youtuber. Aqui eu tenho um quadro que eu uso para explicar para o pessoal lá embaixo que trabalha na minha garagem, eu tenho uma empresa na garagem, a empresa está nascendo aqui nos Estados Unidos na garagem e aí eu dou as orientações deles para a galera. Bom, mas eu resolvi fazer isso aqui rapidinho, eu agora estou fazendo vários vídeos bem no improviso, estou com alguns canais, eu vou explicando na medida do possível porque que eu tenho tantos canais. E eu resolvi hoje aqui fazer o vídeo sobre uma pergunta que algum seguidor me fez, eu não acho mais onde está essa pergunta, não sei se foi no Instagram, no Youtube, enfim, mas ele me perguntou o seguinte, eu falo muito que a independência é o primeiro passo para riqueza, e ele me perguntou o seguinte, se eu achar a pergunta dele eu publico aqui só para dar o crédito para ele, porque eu achei a pergunta bem legal, ele me perguntou o seguinte, você sempre fala que a independência financeira é o primeiro passo para a riqueza, quais seriam os outros passos? Eu achei a pergunta bem interessante. Eu considero a independência financeira o primeiro passo para a riqueza, porque aconteceu comigo depois de eu tentar a vida inteira e aconteceu na Bolsa de Valores, porque em outros vídeos eu conto que em praticamente seis anos eu reinvestindo tudo que eu ganhava na Bolsa, os juros compostos fizeram o meu patrimônio chegar a 500 mil reais. Com 500 mil reais na época eu tinha uma renda aproximada de 10 mil reais para viver, eu só precisava de cinco, então naquele momento eu pude parar de trabalhar para viver com cinco e outros cinco eu continuava investindo na Bolsa. A partir desse momento eu chamo esse de o primeiro passo para a riqueza, porque a partir do momento que você está independente financeiramente, apesar de você não ter um grande patrimônio, como era o meu caso, eu não tinha um imóvel no meu nome, eu não tinha carro, eu tinha vendido meu carro justamente para colocar o dinheiro na Bolsa e deixar de ter despesas grandes com automóvel, era um automóvel velho, e a partir daquele momento eu passei a andar só de carro alugado, a partir do momento da minha independência financeira, e conto esses detalhes no meu vídeo comprar carro é para otário, também conto comprar casa para otário, hoje eu tenho minha casa, mas eu não me considero um otário, porque praticamente eu estou comprando minha casa à vista, mas os passos seguintes da independência financeira, eu acho que seriam dois, o primeiro passo é a independência financeira, o segundo passo o topo, a fortuna, a riqueza, aquele valor que você sabe que você não te falta dinheiro para nada, você pode ter sua casa, seu carro, pode ter sua coleção de carros, você pode comprar o que você quiser, mas apesar de entender que o primeiro passo é a independência e o segundo é a fortuna, eu parei para refletir a respeito desses passos que esse seguidor me fez, da pergunta que ele me fez, e eu acho que eu devo encaixar um outro passo aí no meio que é o passo do empreendedorismo. Eu sempre digo também que só existem duas formas de se enriquecer, investindo e investindo bem e o único lugar é investir na Bolsa de Valores, porque você se torna sócio de empresas, grandes empresas bem sucedidas, que estão sempre crescendo o lucro cada vez mais e você começa com muito pouco, com 100, 200, 300 reais, você já começa a poder ser sócio dessas empresas e tem as rentabilidades gigantescamente maiores do que qualquer aplicação bancária, coisa que a gente aprendeu a vida inteira da gente, que seriam investimentos e não são, e eu falo muito aqui no canal a respeito disso. Então além de você, as formas de você enriquecer, uma é investindo bem, outra é empreendendo. A pessoa que empreende bem, ela consegue fazer muito dinheiro, ela consegue ganhar dinheiro, está aí as empresas de Bolsa de Valores que cresceram, aqui nos Estados Unidos, hoje as maiores empresas de tecnologia, que são as maiores da Bolsa de Valores, começaram há poucos anos atrás na garagem das suas casas. E eu vou mostrar aqui nos próximos vídeos como que aqui nos Estados Unidos eu estou transformando os meus negócios na minha primeira empresa americana, que está nascendo na garagem daqui de casa. Então eu entendo o seguinte, primeiro passo, independência financeira. Olha, último passo, a riqueza máximo que você pode conseguir, e aí, varia, para cada um esse limite tem um valor, 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Mas para partir do primeiro passo para o segundo, eu só entendo que você só consiga dar esse salto através da outra forma de enriquecimento que eu entendo, além do investimento com qualidade, que é a Bolsa de Valores, que é o empreendedorismo. Então entre o primeiro passo e o último, primeiro passo que é o empreendedorismo financeiro e o último que é a fortuna, no meio vem o empreendedorismo. Muita gente me fala assim, Marcelo, hoje você dá aula, você escreve livro, você tem curso online, você está ganhando muito dinheiro com curso online, curso online hoje é apenas uma das minhas várias atividades empresariais. Eu gosto muito dela, me dá uma realização muito grande e ela é extremamente lucrativa e algumas pessoas caem na besteira de me perguntar qual que é melhor investir na Bolsa ou empreender. Não existe comparação, não existe comparação. Vai depender do que você vai empreender, do quanto você vai investir, como você vai investir, quanto tempo você vai ser capaz de reinvestir seu dinheiro sem pegar lucro dele, como foi o meu caso, eu fiquei seis anos sem pôr a mão no dinheiro dos investimentos em Bolsa, da rentabilidade, toda rentabilidade eu comprava mais ações. Então não existe comparação, as duas são formas de enriquecimento, as duas são formas de se caminhar em direção, primeiro entre a empresa financeira, segundo para a fortuna. Então eu entendo, você pode começar empreendendo e acertar, existem vários casos de pessoas que começam a empreender logo e fazem sucesso, mas eu considero o empreendedorismo uma atividade extremamente arriscada com concorrência e eu pelo menos optei por começar a investir na bolsa, conquistar minha independência financeira, que ela era barata, 500 mil reais, você olha assim para quem não tem nada e fala, 500 mil reais é muito dinheiro, mas não é tanto assim, porque na verdade a renda era só de 10 mil, é um bom salário, é um bom salário, mas eu não podia mexer naquele dinheiro. Agora se eu fosse empreender, se eu fosse começar com um curso online, agora eu botar um monte de dinheiro, eu podia não acertar, como várias pessoas abrem negócios e no Brasil parece que de cada cinco empresas, quatro fecham em um ano, antes do primeiro ano. As pessoas quebram, porque não sabem empreender, não sabem enfrentar concorrência, então depois que você é independente financeira, e foi o que aconteceu comigo, eu já tinha a minha independência financeira, com o meu dinheiro eu financiei a minha aventura empresarial que foi escrever livro, fazer um curso online e outras atividades que eu faço. Então eu poderia dizer que os três passos, os passos seguintes da independência financeira, onde o primeiro é a independência financeira em direção à fortuna, o primeiro é a independência financeira, o segundo seria o empreendedorismo e o terceiro a fortuna, porque o empreendedorismo somado à habilidade de investir bem, vai te levar à fortuna. Por isso que os grandes empresários sabem também investir, ganham, sabem pegar o dinheiro que eles ganham empreendendo, vão na Bolsa de Valores e alavancam aquilo cada vez mais, e aí as pessoas caminham para a fortuna. Então hoje, hoje eu só moro nos Estados Unidos porque eu comecei a investir na Bolsa, hoje eu tenho uma empresa porque eu comecei a investir na Bolsa, então se hoje eu tenho um curso online, foi porque primeiro eu comecei a investir na Bolsa, me tornei independente financeiramente, pude parar de trabalhar e pude pegar o dinheiro dessa minha independência financeira que era a renda do meu dinheiro em Bolsa de Valores e começar a construir um novo negócio, onde se eu perdesse não era dinheiro emprestado, era meu dinheiro, mas com calma, tendo tempo, não precisando trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo eu consegui acertar. Então os passos do enriquecimento são, primeiro independência financeira, segundo empreendedorismo, terceiro a fortuna. E aí tem muita coisa mais para se falar e eu vou, pretendo continuar falando aqui no canal, porque tem muita coisa interessante, por exemplo, depois que você faz fortuna você não precisa de tanto dinheiro para viver, existem muitas coisas bacanas para ajudar as pessoas que se pode fazer e que te traz uma coisa que dinheiro nem compra, que é realização. Eu posso não ter atingido a fortuna que eu acho que eu ainda posso um dia conquistar, mas o meu curso de Bolsa de Valores ele já me traz uma realização muito grande, porque eu consegui compartilhar da minha experiência de sair do zero e conquistar minha independência financeira através da Bolsa e eu tenho compartilhado e eu tenho tido a alegria de ver a satisfação, a realização de hoje já são mais de 5 mil alunos que têm caminhado para a conquista da independência financeira e muitos já conquistaram o seu primeiro milhão e já me pagaram o almoço do primeiro milhão. Eu sempre digo, o primeiro aluno meu que faz um milhão tem que pagar o almoço e são já dezenas deles que já realizaram isso através dos investimentos em Bolsa e muitos deles começaram com pouco como eu, eu já tenho praticamente 3 anos um pouco mais ensinando esse curso, então já tenho alunos que conquistaram isso com salário, como era o meu caso. Eu vendi meu carro, eu pus o dinheiro do carro na Bolsa, eu deixei de ter despesas altíssimas com o automóvel velho, voltei a andar de ônibus com mais de 50 anos de idade para poder ver meu dinheiro crescer. Cheguei na independência financeira, comecei a empreender e hoje eu estou numa situação bem melhor, não estou na fortuna ainda, mas tenho certeza que estou caminhando para ela. E era isso, eu queria responder quais os passos do enriquecimento além do primeiro que eu sempre digo que é a independência financeira. Pessoal muita coisa nova está vindo aí, são vários canais, eu estou com uma equipe aqui nos Estados Unidos trabalhando comigo para eu estar mais presente tanto no Instagram como nas outras redes sociais e esse canal aqui é um canal bem de coisa improvisada rápida que eu vou gravar rápido para poder gravar bastante coisa. O pessoal está me chamando aqui, o pessoal da consultoria, eu tenho galera, eu tenho o telefone que está filmando, tenho um, dois, três, quatro e o telefone que estou filmando cinco, quatro são iPhones e um é um Samsung, tudo equipamento de trabalho. É lógico que o pessoal que trabalha comigo foi para casa agora, durante o dia cada um fica comum para fazer o atendimento do suporte, mas chega de noite eu sempre dou uma olhadinha em tudo porque o olho do dono é que engorda o gado e eu cuido dos meus negócios muito bem. Eu gosto muito do que eu faço e eu quero compartilhar com vocês todas as experiências. Então mostrei hoje para vocês aqui rapidamente o meu estúdio, meu chroma key, minha estante, meu computador novo que eu nem estou usando ainda, aqui minha mesa de trabalho toda bagunçada, minha mulher vai me matar porque eu estou mostrando isso e os holofotes aqui de filmagem, está vendo? Eu tenho aqui os refletores que eu acendo uma luz para ficar melhor e eu resolvi fazer vídeos assim improvisados para suprir vocês com mais informação. Galera, Deus abençoe vocês, tchau tchau. 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 Tchau.